Olá pessoal, olá amigos e amiga, eu espero encontrar vocês com muita alegria, muita felicidade e que a vida de vocês esteja realmente um show, tá? Que Deus proteja cada um de vocês. Quero hoje deixar uma canção parabenizando as mães, que são pessoas importantes demais, importantíssimas, pessoas guerreiras, pessoas, mulheres batalhadoras demais, heroínas, verdadeiras heroínas e dedicar essa canção a todas as mães, de todas as pessoas que estão inscritas no meu canal e a mãe de cada um que abrir esse vídeo. Essa canção é dedicada a ela com muito carinho, com muito amor. Estou dedicando porque também sou filho e tenho uma mãe, né? Então, com certeza, estou dedicando a ela também, a minha mãe, Dona Chiquinha, como eu chamo, né? Um abraço muito especial, que Deus continue abençoando e guardando, tá? Lhe dando muitos anos de vida. Quero dedicar também à mãe dos meus filhos também, uma canção linda demais. Minha mãe, minha heroína, porque toda mãe é uma grande heroína, na verdade. Então, elas merecem esse dia, é só mais um dia pra comemorar, mas todos os dias, é dia das mães, todos os dias. Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não está aqui, mas nesse instante ela pensa em mim, eu sei, saudade como eu deve sentir. Seu lenço tão molhado na partida, aquele trem que se fazia tão veloz, mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça dessa que eu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha filha divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha filha divina. Minha mãe, minha irmã, minha filha divina. Outros não tem que hoje chorar o seu amor, por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas, fizeram tanto e nunca pedirão nada. Agradeço, mando adeus, porque mamãe, já quero tanto e sem ela não sou nada. Minha mãe, minha filha divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha filha divina. 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 Sua voz Não esqueça Dessa que me deu a vida Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha flor divina Nossa mãe Nossa flor divina Nossas heroínas Parabéns mamãe Que Deus as proteja e guarde Que lhes dê muitos anos de vida Saúde, muita alegria Muito motivo pra sorrir Vocês são guerreiras São heroínas Vocês são mulheres A quem Deus confiou Pra gerar vidas Nessa terra Parabéns Parabéns Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minhasecurity Oi pessoal pessoal, um abraço, e cada mamãe, um abraço especial, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa canção, dedique para a mãe de vocês, tá bom? Eu espero que Deus continue iluminando, guardando, protegendo a cada um de vocês e torna a dizer, vocês são exatamente a excelência em pessoas, meus escritos. Muito obrigado pela parceria, somos irmãos, estamos juntos, e o crescimento deste canal não se deve a mim, a vocês, que são especial, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, grande sucesso na vida. Tchau, pessoal! Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal, tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor, se inscreva em meu canal, muito obrigado! Deixe seu like aí, faça um comentário, se inscreva em meu canal, muito obrigado!